Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês vão estar vendo este vídeo. Eu vou fazer um enxerto nessa planta aqui, vou pegar uma rosa do deserto e vou fazer um teste nessa planta. Então, eu já fiz um aqui, aí vou fazer outro aqui, fazer dois aqui e um nesse aqui, nesse galho aqui. Vou cortar cortando e fazendo. Meu nome é Roseli, se você gostar do conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho e vamos para o vídeo. Vamos lá. Vou estar cortando aqui, vou partir ela no meio aqui e vou colocar essa daqui. Aqui juntinho. Vou estar lavrando ela mais um pouquinho, acho que vou pôr essa aqui que está mais fininha. Vou colocar aqui, aí eu vou enrolar o plástico. Esse é um teste que eu estou fazendo. Se der certo, eu voltarei para estar mostrando para vocês. Gente, ignorem o barulho, tá? É, aqui tem vizinho fazendo barulho, tem os passarinhos cantando. Aí eu amarro aqui e coloco o saquinho. Para a chuva não molhar. Aqui também vou colocar um saquinho e vou fazer o que está fazendo no outro galho. Então, é desse jeito aqui que eu fiz. Esse aqui eu fiz um buraquinho no caldo dela e enfiei a mudinha dentro. E esse aqui eu fiz um corte e enfiei essa daqui. Lavrei ela e coloquei. Então, é desse jeito, pessoal. Aí, se der resultado, eu voltarei aqui para mostrar para vocês. Então, esse é o vídeo de hoje. Que Deus abençoe todos vocês. Tchau!